Olá! O Acontece dessa semana começa lembrando que no dia 22 de novembro acontece o vestibular de verão da Unicinos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de novembro, por isso fica ligado e não perde tempo. E do dia 4 até o dia 7 de novembro acontece a sétima semana de comunicação da Unicinos. O evento vai contar com uma série de palestras, debates e oficinas e vai trazer para a pauta os temas atuais da comunicação. Então acessa o site e fica ligado na programação. E a Semana Acadêmica de Comunicação também vai acontecer no campus da Unicinos de Porto Alegre, do dia 4 até o dia 7 de novembro. E a proposta é ter um diálogo entre os temas contemporâneos e estudos acadêmicos. E nos dias 3 e 4 de novembro acontece o Simpósio Internacional de Medicina, promovido pela Escola de Humanidades. O evento acontece na Sala Conecta das 2 horas da tarde até as 7 horas da noite. Bom, e o Acontece Dessa Semana termina por aqui. Semana que vem a gente volta com mais dicas de eventos da Unicinos. Tchau, boa semana!